Música E aí família, estamos aí na festa de Marabu e sete saia, está de arrepiar Na moral, a festa promete ser incrível, está apenas começando O ganho é na área e eu fico muito feliz em trazer vocês comigo para esse momento de energia Lá no Iaxu, só fechando cada um de vocês e se embora Está pegando fogo família, cara de Xangô e Alçã, pai Anderson e mãe Sabrina O time está pronto para botar para quebrar 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 É nóis Lá no Iaxu 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 Criação Criação Seu parador, Ele chama a floresta E o Senhor, meu Deus, meu Deus A hora do meu desespero Senhor, meu adivão A hora do meu desespero Senhor, seja meu adivão Senhor, meu adivão Ele chama a floresta E o Senhor, meu Deus A hora do meu desespero Senhor, meu adivão Ele chama a floresta E o Senhor, meu Deus A hora do meu desespero Seu barador Senhor, meu adivão Senhor, meu adivão Senhor, meu Deus O Senhor seja meu advogado O Senhor seja meu advogado É hecho a la la oco, a la la oco mojo par É dar querer quedar, se eu amar a boya, é dar querer quedar É dar querer esperar Música 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 Quando passar na porta do cemitério, moço Oi, não se esqueça de olhar pra trás Quando passar na porta do cemitério, moço Oi, não se esqueça de olhar Laroié Pombogira, você vai ver Uma moça ventida de preto, moço Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Você vai ver Uma moça ventida de preto, moço Ela é Maria, Maria, ela é Maria Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Laroié Salve Pombogira Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Laroié Pombogira, você vai ver Quando passar na porta do cemitério, moço Oi, não se esqueça de olhar pra trás Você vai ver Uma moça ventida de preto, moço Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Você vai ver Uma moça ventida de preto, moço Laroié Ela é Maria, Maria, ela é Maria Ela é Maria, Maria, visão de Ogã Onde a Maria, o Lambo É lugar de cativar Uma rua tão deserta Não se esqueça de ir com a casa A culpa aberta É toda copa Cheia pano de caixão Cheia osso de defunto Gravejado o coração Raspa de vela Sete novelo de leia Cheia cadeado o velho Tinha sangue É muita pomogira Dentro da copa Eu vou dar joelhado Ela é Maria, visão de Ogã Eu vencer a madeira Eu vencer a madeira É muita pomogira Eu vencer a madeira Eu vencer a madeira Eu vencer a madeira Laroié 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 Salve-se Maracô passar não precisa pôr Maracô passar não precisa pôr Oi, o Maricê do Vá de Mô de Mô Laroié Maracô passar não precisa pôr Maracô passar não precisa pôr Maracô passar não precisa pôr Edição Jogan parcida Maracô passar não precisa pôr Evitar não precisa pôr Vá de Mô Tamo cantando com fé, cantando com amor. Larô, Exu! Que energia, família. Que energia. Casa de Tiangô com Yansan, mano. Aqui não tem ninguém brincando. Tá todo mundo fazendo um trabalho sério. A gente tem um trabalho sério. A gente tem um trabalho sério. Olha o caminho bem, a minha. A gente tem um trabalho sério. A gente tem um trabalho sério. Soltaram o bote preto, meia noite na Caluga. Foi parar lá na porteira. Meteu o maracô com Tata Cabeira. É isso aí. Larô, Exu! Comba, Larô, Exu! Meia noite na Caluga. Soltaram o bote preto, meia noite na Caluga. Soltaram o bote preto meia noite na Caluga. Soltaram o bote preto meia noite na Caluga. Tá todo mundo fazendo um trabalho sério. Que Exu possa abrir O meu caminho O seu caminho E o caminho de todos que merecem Laroye Exu Laroye Pombogira Eita Tá frio, mas tá com muita ché, mano Olha lá, olha isso Na moral, é muito Exu firme, família Só gosto de confiança, ok? Então, isso é muito importante Agora, vamos que vamos Visão de Orgã Visão de Orgã Laroye Pombogira Laroye Pombogira E os Exus aqui Estão trabalhando 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 firme Isso é o mais importante Salve a força dos Pombogira Olha que força Que gira maravilhosa Laroye Pombogira Sabe sua força Sabe Pombogira Exu, já vai embora Laroye Exu Sabe Pombogira Laroye Pombogira Que festa maravilhosa Laroye Pombogira Laroye Pombogira Laroye Pombogira Laroye Pombogira Laroye Pombogira Laroye Jú Laroye Pombogira Laroye Pombogira De coração aberto, leve daquilo, prosperidade, bolsa aberta, mesa aberta, sexo, fogo e sacanagem. E aí, sete saia! Cadê, cadê, cadê mulher? Cadê a chave do seu cabaré? Cadê, cadê, cadê mulher? Cadê a chave do seu cabaré? Cadê, cadê, cadê mulher? Cadê a chave do seu cabaré? Cadê, cadê, cadê mulher? Cadê a chave do seu cabaré? Que despede, vai embora! A sete saia se despede, vai embora! A sete saia se despede, vai embora! É na boca da maténa e cruzilhada onde ela mora! A sete saia se despede, vai embora! É na boca da maténa e cruzilhada onde ela mora! É na boca da maténa e cruzilhada onde ela mora! E aí, sete saia se despede, vai embora! 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 Cadê o oropo? Cadê o oropo? Cadê o oropo? Cadê a casinha de Exu, Visão de Ocã? Visão de Ocã! E aí, pasado a todos vocês ficaram nesse vídeo! Cadê o oropo? Cadê o oropo? Cadê a casinha de Exu, Visão de Ocã! visão de Ocã, Visão de Ocã! Um prazer! Para o Exu! olhos e salemunhas! Larói Exu Aleluia Quando ganha o grande amor Aleluia Qual caro que ganhou Diz Aleluia асo Larói Exu Larói Exu Arói Exu